O Pão Nosso de Cada Dia Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, esfeziam nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que estes que neste momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lupanares e erga estas pobres infelizes, que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes o apoio e a fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do grizu, que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram uma códia de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher, que abre os olhos do ser à vida. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Tende piedade da mulher, quebra o bem fiquem entre nós e estejam com todos.